Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar da Liss Protein Black. Por quê? Várias pessoas me perguntam qual a diferença dela pra outra que já existe no nosso portfólio. A Liss Protein Black, ela foi desenvolvida pra eliminar, neutralizar tons indesejados alaranjados no cabelo. Então você que é loira, né, que não quer alteração de cor durante o processo químico, a Liss Protein vai fazer tudo isso. Então vai realinhar o seu cabelo, reduzir o volume e matizar seu loiro, eliminando os pontos alaranjados e revitalizando a cor do seu loiro, levando o cabelo pra um platinado dos sonhos. Um cabelo muito mais saudável. Por quê? Porque além de tudo isso, existe a creatina, DCA, Whey Protein, a genina, tudo na composição. E vai fazer a reposição de massa durante todo o processo químico. Então procure o seu distribuidor e adquira já a sua. Fó! Fó!